Vocês podem falar só um pouquinho mais baixo que tem um pessoal ali encheu o saco. Parece que tá jogando. Não, só um pouquinho mais baixo. Não, pode gritar, mas espero os caras saírem pelo menos. Domingão? Não, por favor. Eu tô ligado que é tenso. Tá bom? Mas valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Ou você pede pras crianças ficarem um pouquinho mais quietinhas, né? Com educadamente. Pô, galerinha, o jogo tá maneiro. Eu tava vendo o jogo de vocês, vocês tão jogando direitinho, mas... Tem que dar uma diminuída porque tem muito cliente na loja e tal. É assim que é? Eu tô treinando pro campeonato. Falei, puta, velho. Vai, vai. Campeonato, né? Campeonato, eu e você aqui, então. Vai, não dá vontade de falar. O povo reclamou aí do barulho, velho? Não, pessoal. Fala, é que eu também não ligo pra barulho. É por foda que tem gente que vem aí pra trabalhar, né? Ah, meu. Manda os caras trabalhar de casa. É, tá certo, mas é foda, cara.